Os acadêmicos do campus da Universidade de Luciara Unemate, Núcleo Pedagógico de Confresa, realizam o segundo seminário específico da educação brasileira no contexto das ciências sociais. Nesta oportunidade, serão abordados temas que vão desde a formação dos professores até a avaliação e a regulação do aprendizagem do sistema educacional. O objetivo desse segundo seminário, organizado por nós, acadêmicos, do curso de ciências sociais, é mostrar para a sociedade, para a população, a importância da Unemate aqui na região do Araguaia, onde nesse seminário a gente vai estar explanando a importância da Unemate aqui, a formação desses acadêmicos que hoje atuam, na maioria das vezes, aqui na região do Araguaia. O tema do nosso seminário é os tópicos específicos da educação brasileira no contexto das ciências sociais, uma vez que as ciências sociais, elas buscam compreender a sociedade. E é esse o nosso papel hoje, como acadêmicos do curso de sociologia, compreender a sociedade. E para nós, acadêmicos da Unemate, é importante buscar esse conhecimento da sociedade, porque é a partir dele que a gente consegue viver o hoje, buscando um amanhã melhor. O horário iniciará hoje, às 15 horas, aproveitando a presença do reitor da universidade, o doutor Adriano, e se estenderá logo mais até a noite, e o outro dia será na sexta-feira, dia 24, também no período da tarde, às 17 horas. Isso vai enriquecer muito a questão da profissão de vocês em sala de aula, é isso? Com certeza, não somente como profissionalmente, mas como adquirir experiência. E não só enquanto também acadêmico, mas também como bolsista do foco, que é na qual eu vim representar e falar um pouco com os alunos sobre a importância da aprendizagem cooperativa. O seminário é aberto para a população, Diogo? Sim, é aberto sim. Inclusive, quero agradecer pelo convite que nos fizeram. E também fica o convite a toda a comunidade para vir prestigiar o trabalho dos acadêmicos aqui. Obrigado.